Oh-oh-oh-oh Que quero ver bater, quero ver cair Oh-oh-oh-oh Vem no jogo da capoeira Oh-oh-oh-oh Vem nos joga na capoeira Oh-oh-oh-oh Vem joga na capoeira Vem joga na nave, joga Vem joga na capoeira Vem joga na rocha do bê Joga menino que eu quero aprender Ai, 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 ai Amém. Amém. Eu quero ver como passou, como está você Vem cá, menino Vem aprender, cobrinha Eu quero ver, e o miudinho vai jogar O miudinho vai ser com esse menino Vem aprender, vou ensinar o miudinho que ia ver Isso, isso, vamos lá menino Mostra esse jogo aí, mandinga Isso, vai lá, isso Muito bom Isso, saiu, oh, very good Boa Boa Boa